Aí o verso 14, continuando aqui, Paulo diz, Estais, pois, firmes, sigindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Duas palavras aqui, verdade e justiça. Ainda que você manuseie a palavra de Deus, se você não ensinar a verdade, você não está ensinando o povo a se revestir de toda a armadura de Deus. E a justiça, e aqui eu sempre destaco duas religiões maléficas, duas interpretações horríveis, que praticamente mandam soldados para a batalha pelados, vão perecer na grande tribulação. A linha pré-tribulacionista vai mandar soldados para a batalha pelados, nus, vão sair fugindo pelados, e a linha calvinista. Já deixa a pessoa nu desde agora. Verso 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda, aqui também faz parte, de toda a armadura de Deus. Com toda a oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. Só aqui nessa parte, a gente pode perceber que a gente não está preparado para a batalha. Pelo menos eu. Eu não estou. Porque isso daqui na minha vida não está pleno. Mas está longe de estar. Não vou mentir. Não vou ler aqui como se eu estivesse fazendo tudo isso aqui. Eu não estou. E se vier uma aprovação maior do que a que eu possa resistir. Ou seja, se Deus... Uma aprovação que deveria vir na minha vida mais para frente, já que eu estaria mais forte. Se Deus antecipar, eu pereço. Mas Deus é fiel que não deixa a gente ser tentado. Tentado nessa parte. Tentado além das nossas forças. Entendeu? Mas tem pessoas que nunca podem passar por uma aprovação maior, porque elas não são fortes. Se Deus mandar uma aprovação maior, que era uma etapa que teria que fazer, a pessoa perece. Porque ela não cresce. Quanto mais provações e quanto mais vitória, mais provações. Provações maiores virão para a vitória ser maior e a sua experiência de guerreiro, de batalha, ser maior. É como jogar videogame. Você não vai querer ficar só na fase 1. Você vai querer enfrentar o chefão lá no final. Você vai querer se superar. Numa academia, por exemplo. É assim. São ciclos da vida em tudo. Então, essa parte aqui, orando em todo o tempo, no espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica. E não só por você, por todos os santos. Meu Deus. Não adianta apenas reconhecer que não está fazendo isso. Tem que ir atrás. O primeiro passo é reconhecer. Mas a gente não pode passar a vida toda reconhecendo e falando que não está fazendo, que não consegue. Porque, no que diz respeito a isso, você vai ser desaprovado. Verso 19. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intempidez, fazer conhecido o mistério do evangelho. E aqui, o mistério do evangelho, que me traz a conexão com tudo que o apóstolo Paulo falou dentro dessa carta, com o que ele falou em outras cartas também, porque a palavra mistério é usada pelo apóstolo Paulo algumas vezes dentro dessa carta, seis vezes. E são, sim, seis mistérios, mas que se ligam, se conectam um no outro. E, por exemplo, em 2ª Tessalonicenses 2, Paulo fala do mistério da iniquidade, que é o mistério da transgressão da lei, no grego. Anomia. Se existe o mistério do evangelho, que é para revelar, expor o pecado e condená-lo, fazer as pessoas entenderem as promessas de Deus e o fim do reino das trevas, o reino das trevas não vai ficar parado vendo isso. O diabo sabe que ele tem autoridade para articular um mistério do pecado também. E eles estão em conflito há muito tempo, desde o Éden, o mistério do evangelho, que Deus já anunciava o evangelho para Adão, e o mistério da iniquidade, o diabo também. distorceu o evangelho, as boas novas, para Eva. Já estava em conflito desde lá, e eles vão tomando formas cada vez mais robustas até chegar no tempo da grande tribulação. Por isso que é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus com todo esse contexto aqui, para você resistir no dia mau. Não é só uma coisa assim diária na nossa vida. Isso é uma perspectiva pequena, é válida, porque nós temos as batalhas do dia a dia, mas isso nos conduz para um tempo do fim, principalmente aqueles que estarão vivos para esse tempo, para que depois de você ter vencido tudo, permanecer inabalável, porque Deus vai abalar tanto os céus como a terra. E tudo que é abalável vai se abalar, mas o reino dele é inabalável, como o escritor de Hebreus falou e como aparece nos Salmos. É essa a ideia de Paulo, irmãos, não se enganem não. Não é invenção isso daqui que eu estou falando. Essa é a ideia de Paulo. verso 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então aqui, por mais elogios que a gente possa receber ou que qualquer outro possa receber por ensinar bem, seja a pessoa tendo um canal imenso e falando besteiras, como é comum entre o nosso povo brasileiro, ou seja a pessoa tendo um canal pequeno e falando besteiras, seja a pessoa tendo um canal grande e falando coisas boas, porque tem também, e seja a pessoa com um canal pequeno falando coisas pequenas ou não tendo canal estando presente numa congregação e falando ali as coisas de Deus, ninguém pode se gloriar a não ser em Deus, porque tudo isso que nós temos do Novo Testamento foi dado por Cristo, mas através de apóstolos que sofreram e principalmente Paulo, que era embaixador em cadeias. Eu estou ensinando a partir da minha casa sendo praticamente sustentado por irmãos no conforto da minha casa, olha a geladeira ali atrás, tem coisas para comer e beber quando eu terminar aqui, olha os equipamentos que eu estou usando, depois eu posso sair e dar uma volta, tomar um sol, comida, a hora que eu quero, conforto, olha a minha cama ali atrás, ensinando as coisas de Paulo, e só porque Deus deu um entendimento legal, bom, edificador até, por que eu vou me engrandecer? sendo que o apóstolo Paulo meditava na cadeia, ele conectava esses pontos na cadeia e da cadeia saiu essa carta, da prisão aonde tem frio quando é frio, calor quando é calor, tem ratos, a comida é escassa, Deus, ele não deixava o apóstolo Paulo morrer, mas não tinha conforto, por que um apóstolo genial como esse não poderia ter conforto? ele teria, ele tinha sim alguns momentos de conforto, só que nem se compara com o nosso conforto, se comparar a nossa vida, a minha vida com a vida do apóstolo Paulo é como se comparar a vida, eu sou um rei e o apóstolo Paulo um escravo, só que no reino de Cristo, ele vai estar num patamar tão alto, tão mais elevado do que todos nós, que não tem como se comparar, ainda que ele é esposa, nós seremos esposa, os vencedores serão, se vencer será, não tem como comparar, Paulo fundou igrejas, depois ele cuidava das igrejas e preso, ele mandava Timóteo, mandava Tito, supervisionar as coisas, tinha que meditar na, orar dentro das prisões, meditar na palavra de Deus, construiu cartas como essa, como aquela maravilhosa carta para Timóteo dentro da prisão, Colossenses, preso, Filipenses, preso, algumas cartas ele fez em viagem, irmãos, é uma loucura se gloriar.